Oi gente, tudo bem? Ontem eu testei aqui com vocês no canal a nova base da Mari Maria, a Cover Up e no decorrer do vídeo eu falei pra vocês que eu tinha achado ela muito parecida com a base mate da Vult então hoje nós vamos fazer essa comparação pra ver se o que eu achei é fato ou se é só fanfic da minha cabeça eu trouxe aqui também como um complemento a base basic da Vult eu já fiz um Reels lá no meu Instagram, se você não me segue vai lá me seguir, comparando essas duas bases a base mate da Vult e a base basic do outro lado e hoje a gente vai fazer comparação porque eu gosto bastante da da mate da Vult vamos ver se a da Mari Maria se equivale eu anotei várias informações sobre as três bases e hoje a gente vai comentar sobre, eu vou aplicar no rosto mas eu vou deixar no izinho pra vocês, eu acho que é desse lado eu vou deixar no izinho tanto a resenha completa, tá? da base da Mari Maria quanto os vídeos que eu fiz testando ambas bases da Vult que são bases mais antiguinhas, né? e bora lá começar, aproveita, já deixa seu like aqui que esse vídeo tá babado e já se inscreve também que nós estamos aí crescendo, já passaram de mil inscritos e eu estou bem feliz antes de começar a colocar a base na cara, eu vou falar pra vocês que eu hidratei minha pele hoje eu usei esse hidratante da Neutrodina, o Hydro Bush, esse de tubinho, né? a consistência dele é diferente, da do de potinho, eu gosto bastante desse que eu acho que ele deixa a pele com uma hidratação leve ele nem deixa ela totalmente sequinha, mas também não deixa ela super melecada, não é muito denso e eu também passei um pouquinho de bruma pra ajudar nessa hidratada a bruma da Fina Severina que eu gosto muito dela e vamos começar com a estrela do dia, o lançamento, né? A base Cover Up da Mari Maria a minha eu comprei no tom MM05 e eu comprei no dia do lançamento então foi uma dificuldade pra escolher a cor mas eu sei que hoje, já no Instagram da marca lá da Mari Maria tem uma comparação das cores com a base antiga, dá pra escolher melhor no dia que eu comprei ainda não tava dando, então eu escolhi no chute deu certo pro meu tom invernal, pro tom que eu não tô bronzeada, deu certo mas agora quem for comprar, vale dar uma olhada lá no Instagram da marca a base Matte da Vult, eu tenho na cor Beige 04 e ela dá super certo pro meu tom também enquanto a base Basic da Vult, eu uso na cor 04 e ela fica bronzeada então elas estão bem diferentes entre si, vai ser engraçado ver a aplicação no rosto a da Mari Maria vem 24 tons, então é um ponto positivo pra ela a base da Vult vem somente 8 tons, o que é uma cartela muito pequena é um ponto super negativo pra Vult e tem pouquíssima base pra pele negra a base Matte, né? E a base Basic já veio com uma outra proposta ela também vem 24 tons, igual a da Mari Maria e tem vários tons pra pele negra também a da Mari Maria tá custando R$29,90 no site da TB Make e dá pra você usar uns cupons também eu paguei na média R$26,00 a base Matte da Vult é a mais cara daqui eu vi que no próprio site da marca ela tá custando R$37,90 mas hoje, no dia que eu tô gravando, ela tá em promoção e tá custando R$26,50 então vale a pena ficar de olho, né? arrumar cupom ou ver em promoção eu comprei na média de R$30,00 em uma lojinha de rua não foi em site e por último, a base Basic da Vult ela está custando R$20,90 no próprio site da marca é a base mais barata de todas e quando eu comprei, eu comprei na promoção por R$16,00 então ela ganha o ponto por ser a base mais baratinha a da Mari Maria vem 30 gramas igual a base Basic da Vult, que vem 30ml e a que vem menos e é a mais cara é a base Matte da Vult, que vem apenas 26ml elas têm a embalagem bem parecida, ó é uma embalagem de bisnaguinha pequenininha a Matte da Vult e a da Mari Maria são bem parecidas até o aplicador são parecidos é um dosador pequenininho enquanto a Basic da Vult, ela não vem com esse tubinho ela é assim, inclusive, a que faz mais meleca porque a gente não tem como controlar muito o que sai eu geralmente desperdiço quando usa essa base e ela fica toda melecada aqui então, ponto pra base da Mari Maria e a Matte da Vult eu tô fazendo um geralzão, tá, gente? um geralzão das características que eu anotei pegando no próprio site das marcas então agora vamos, finalmente, começar a aplicação as três são mattes a cover-up da Mari Maria ela fala logo aqui embaixo base matte a base matte da Vult é o próprio nome dela, né? base líquido efeito matte então, enfim, ela já promete esse acabamento e a base Basic da Vult ela vem dizendo aqui base corretiva e efeito matte então, todas as três têm essa mesma proposta de um acabamento matte é claro que aqui eu não tô falando de composição eu não tô falando da que faz bem pra pele da que não faz eu não sou química a esse ponto de procurar a fundo da composição de cada base o que eu vou mostrar pra vocês é o efeito na pele lembrando que a minha pele é de mista oleosa é a base mais oleosa principalmente agora no verão do Rio de Janeiro que é o momento que eu estou eu sei que o verão acabou mas por aqui ainda tá bastante sol então vamos começar com a base da Mari Maria quando a gente aplica assim desenhando no rosto ela não escorre, ó ela vem aqui direitinho eu vou passar uma quantidade razoável pra não ser injusta com nenhuma base eu separei três esponjinhas isso daqui é um esponjão, né? parece uma bucha de tomar banho mas, enfim, são as três que eu tenho duas da Mari Maria e essa aqui da Oceane todas as três estão úmidas, tá? e estão limpinhas então uma não vai interferir na outra vamos lá aqui com a da Mari Maria ela logo que eu aplico na pele ela parece ficar mais clara no vídeo de resenha eu fiquei com medo da base realmente ficar mais clara pra mim mas depois que ela assenta na pele ela não fica tão clara assim ela fica bem do meu tonzinho mesmo o meu tonzinho sem ser bronzeado ó, com uma camada fina da base eu não passei quilos de produto, né? eu fiz uma camada fina dá pra ver que ela tem uma cobertura média ela cobre as minhas olheiras e cobre um pouquinho as manchinhas, né? as minhas marquinhas de espinha mas ela não camufla 100% logo que eu aplico no rosto eu não sinto a base eu não sinto o incômodo de estar de base ela seca bem rapidinho ela não demora a secar ela é fácil de espalhar ela não fica manchada uma base que eu gostei muito de testar do outro lado vamos aplicar a base matte da Vult no decorrer do vídeo eu vou tirar a base matte da Vult e vou passar a basic, tá? a primeiro momento vocês vão ver que o tom não vai ficar igual porque essa base da Vult é um pouco mais escura eu fiz o swatch nos braços talvez já tenha passado pra vocês e todas as três tem tonalidades diferentes entre si então o rosto não vai ficar igual mas hoje a gente vai testar a textura a gente vai testar o acabamento na pele e mesmo as três tonalidades sendo diferentes as três funcionam pra mim, tá? ó, a da Vult tem a textura muito parecida com a da Mari ela também não escorre quando você aplica o dosador dela é muito parecido por isso que ontem na resenha da da Mari eu falei que tinha achado as duas parecidas porque realmente são pelo menos até agora eu vou aplicar mais ou menos a mesma quantidade eu vou pegar agora outra esponjinha limpa vou vir aqui espalhando ó, a da Vult ela é um pouco mais amarelada do que a da Mari Maria terminei de aplicar a da Vult ela tá aqui no meu lado esquerdo no meu esquerdo e pelo que eu vejo aqui ela tem uma cobertura média também que as duas dão no meu tom de pele eu tô achando ela bem sequinha também a primeiro momento eu achei que ela tava mais seca do que a da Mari Maria mas eu olhando aqui de pertinho no espelho eu percebo que não ela só tá um pouquinho mais evidenciada porque como eu comentei com vocês esse meu lado aqui o bigodinho ele é mais marcado né mas ambas estão bem parecidas não tão marcando na testa acumulam super pouco na olheira não tão evidenciando os poros nem nada são bases ao meu ver bem parecidas mesmo assim logo de cara a primeiro momento eu não consigo enxergar nenhuma diferença nas duas a não ser o tom mas isso não é culpa da base né isso é culpa minha que eu que escolhi os tons eu tô com papel higiênico vamos fazer o teste de transferência rapidinho só pra gente tirar a prova deixa eu pegar aqui dois pedacinhos ontem a gente viu que a da Mari Maria não transfere quase nada eu vou começar com ela porque foi a primeira né que eu apliquei aqui ó papel limpinho ela não transfere gente ela é bem sequinha mesmo vamos aqui de novo papel limpinho só tá um pouquinho com o meu suor mas o papel tá limpinho eu vou amassar agora ó pra vocês não acharem que eu tô roubando peguei outro papel limpinho vou passar agora do lado da Davult ela é bem sequinha também não gruda nada ó não saiu nada vamos ver aqui na testa não saiu nada também só saiu o pinguinho do meu suor eu vou colocar no nariz pra ver das duas juntas ai das duas juntas quase comi papel gente e nem isso eu acho que elas saíram um pouquinho mas tipo iguais 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 ambas não transferem ou transferem super pouco e eu olhando aqui eu ainda vejo as duas bem parecidas vamos fazer agora o teste da água rapidinho eu ontem usei uma bruma né mas como eu não quero tá gastando as minhas brumas eu peguei essa vasilinha que era uma bruma da Mahave acabou né eu tinha colocado lavanda aqui dentro pra espirrar na minha colcha de cama e eu acabei de lavar pra colocar só água tá então se a minha pele cair vocês sabem é o resquício da lavanda que tava aqui dentro vamos espirrar primeiro na da Mari Maria ela tá com ai meu Deus tá espirrando peraí tá derramando socorro deixa eu pegar papel olha a primeiro momento eu aqui no espelho eu não enxergo ela clareando quando eu editei o vídeo ontem eu vi que pelo vídeo parecia que ela tinha clareado mas aqui no espelho eu confesso que eu não enxergo ela clareando deixa eu colocar ela aqui um pouquinho mais perto pra eu ver né então já tô muito direcionado gente eu nunca faria isso tipo pra sair de casa eu também não ia botar minha cara na chuva né aqui é só um teste e ao meu ver ó o pano tá saindo só com água não tá saindo com base ela continua aqui intacta eu percebo que por exemplo essa gotinha aqui clareou um pouco mas a base continua aqui não derreteu vou amassar mais um papelzinho tá aprovada vamos fazer isso agora com a base da Vult eu confesso que eu nunca fiz esse teste tá então pode ser que dê ruim porque eu nunca fiz mas né vamos testar desse lado ela tá escorrendo também deixa eu secar passada veio só água não veio base junto eu ainda não tinha feito esse teste né então estou aqui chocada com vocês mas não veio base só veio água minha pele não tá clareando eu não sei como é que vai tá na câmera né mas aqui pra mim não tá clareando não tá manchada gente eu tô chocada essas bases são muito parecidas tô impressionada que a minha fanfic delas serem parecidas é verdade eu vou tirar agora essa parte que tá com a base mate da Vult pra gente aplicar a base basic e eu volto já voltei eu retirei a base a lado mate da Vult com água micelar eu reidratei a pele e também reapliquei um pouquinho da broma pra ser justa né então vamos lá usar a base basic da Vult eu continuo com a base da Mari Maria desse lado tá como ela não tem um dosador muito legal eu tenho que ter um cuidado a mais pra não derramar na minha roupa né vou até ficar um pouquinho mais pra cá ó ela não fica naquela tirinha retinha como as outras duas ficaram mas elas tem a consistência parecida mostro pra vocês no final as três na palma da minha mão então vou aplicar aqui um pouquinho olha com essa base eu acabo não sabendo como dosar muito por conta do dela não ter o bico mas eu acho que essa quantidade aqui tá boa vocês vão ver que ela é a mais escura de todas então é realmente meu tom quando eu estou bronzeada vamos lá espalhar vou usar essa fofucha aqui essa imensa gente a primeira vez que eu tô usando essa esponja ela é muito grande é da Oceane eu vou mostrar pra vocês em breve eu espalhei e dá pra ver né que a tonalidade tá diferente ela aqui a primeiro momento ela também tem uma cobertura média ela fica bem bonita na pele também mas eu acho que ela marca um pouquinho mais mas é bem pouquinho tá entre ela e a mate da Vult eu ainda gosto um pouco mais da mate mas elas não são tão diferentes não elas estão marcando praticamente igual assim não tá acumulando muito eu vou esperar ela secar um pouquinho pra gente fazer o mesmo teste que a gente fez nas outras duas bases agora eu acho que ela já deu uma secadinha se passaram uns dois minutinhos talvez três eu acho que ela já deu uma secadinha e eu olhando aqui de perto eu acho que ela marca um pouquinho a mais não é uma coisa absurda não é uma coisa de outro mundo mas comparando com o lado da Mari Maria eu acho que ela marca um pouquinho mais a minha linhazinha aqui os meus poros aqui da bigodinha eu acho que ela tá marcando um pouquinho mas não é nada exagerado assim pra mim tá super razoável pegar aqui o papelzinho limpo vamos fazer os mesmos testes vamos de teste de transferência também a primeira vez que eu vou testar isso eu também não tinha testado anteriormente vamos pegar aqui e essa daqui já transferiu eu não sei se é porque a minha pele não secou completamente mas ela transferiu um pouquinho deixa eu pegar ela mais aqui que aqui geralmente seca mais rápido né por aqui assim é pegando desse lado ele transferiu bem pouquinho eu acho que como eu apertei ela não tava completamente seca ela deu uma transferidinha mas eu pegando nesse lado aqui que seca mais rápido ela não transferiu quase nada quase 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 nada deixa eu pegar aqui da testa vamos testar da testa vamos testar ó não transferiu quase nada mas ainda tem o resquíciozinho eu acho que essa primeira transferência é porque ela não tava completamente seca tá mas eu pegando aqui da testa prestem atenção nessa área do papel tem bem pouquinho bem pouquinho então eu acho que das três ela é a que transfere mais mas mesmo assim é uma transferência mínima deixa eu jogar o papelzinho fora vamos agora pro teste da água também não fiz esse teste antes então pra mim vai ser uma surpresa vamos lá olha e ela clareia total a água virou um leite tô chocada eu ainda não tinha feito esse teste nossa gente a base abriu toda tô passada olha o fail fail gente deixa eu limpar aqui com a água eu não vou esfregar tá eu vou só secar aqui o rosto com papel olha eu vejo que o papel vem manchadinho de base tá gente ela ficou muito feia eu ainda não tinha feito esse teste né tô surpresa olha isso a base ficou esbranquiçada ela deu ela abriu também um pouco tá esquisito né esse lado esbranquiçado gente olha isso nossa ficou muito feia deixa eu olhar de novo pra ver é realmente esse branquinho é da base ó ela tá caindo como um leite aí quando ela escorre ela vira esse leitinho então essa daqui tá totalmente reprovada no teste da água a base mate e a base da marimaria passaram no teste mas essa base basic nossa ela virou um leite se você pegar a chuva com essa base a sua cara vai ficar toda branca derretida vai ficar horrível eu vou enxugar agora tá com um papelzinho limpo não sei nem o que eu vou fazer gente agora ai ficou horrível horrível olha eu olhando de pertinho depois que eu sequei ela voltou a ficar bonitinha mas eu sinto que ela deu uma manchada tem lugares que a base saiu então ela não é resistente à água não aconselho usar pra quem sua muito ou se você vai sair naquele dia que tá com previsão de chuva não aconselho usar essa base mas enfim né fiquei surpresa também junto com vocês que eu nunca tinha feito esse teste tô chocada passada tô chocada então vamos né finalizar o vídeo antes que ele tenha uma hora de duração vamos fazer um considerações finais entre as três bases eu acho que elas têm um acabamento na pele parecidos só que a base basic da Vult que também é a mais baratinha de todas ela marca um pouquinho mais mas é uma diferença muito pouca tá em relação as outras duas ela é a que marca mais e ela também é a menos resistente né mesmo ela sendo baratinha ela tem esses pontos mais negativos então vamos agora pro paredão entre a base da Mari Maria que tá desse lado e a base mate da Vult que eu testei desse lado né não é que eu tô agora mas enfim eu realmente achei as duas bem parecidas lembrando que mais uma vez é a partir da minha experiência na minha pele no meu clima quente então você pode testar não achar as duas parecidas mas a partir dos meus testes que eu acabei de fazer aqui vocês viram que elas reagiram super bem ambas transferem super pouco ambas resistem à água elas não são à prova d'água mas elas são bem resistentes diferente da outra né da basic elas têm o preço equivalente a mate da Vult é um pouquinho mais cara mas vive na promoção também então elas têm o preço parecido elas vêm uma quantidade de ml mais ou menos parecida a da Mari parece que vem um pouquinho mais então assim no geralzão eu acho que a da Mari Maria ganha porque ela tem mais tonalidades né de base para todos os tons de pele diferente da da Vult que tá muito em falta principalmente com base pra pele negra então entre as duas a da Mari Maria ganha porque ela tem esse adicional que falta na base da Vult mas em textura na pele elas são muito parecidas então se você já gosta da da Vult vale a pena investir na da Mari Maria a minha vai estar começando a falhar socorro e é isso é esse o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante dessa batalha aqui eu gostei das duas vou continuar usando as duas lembrando gente de hidratar bem a pele antes de começar a maquiagem tá porque elas são mate elas prometem ser mate então elas são bem sequinhas é bom estar com a pele hidratada mas eu gostei bastante aproveita me segue lá no Instagram que lá eu coloco vários Reels além de conversar muito com vocês né então vai lá me seguir já deixa seu like se você gostou dessa comparação tripla aproveita já se inscreve aqui no canal também estou muito feliz com o crescimento do canal e é isso gente eu estou voltando rapidinho só para fazer o teste da densidade na minha mão eu já tinha desligado a câmera aí eu lembrei ai gente eu não fiz eu vou fazer primeiro a da Mari Maria ó tá vendo que ela é um cremezinho que escorre mas não escorre tanto ela é bem cremosa mesmo não é nem densa nem líquida vou botar agora a base mate da Vult vou deixar uma do ladinho da outra a mate da Vult está no meio ó tá vendo que ela também é cremosinha ela não escorre a ponto de ser líquida mas também não é grossa e por último eu vou colocar a Basic gente eu já ia esquecer de botar essa parte socorro a Basic também também é cremosinha elas tem a textura bem parecida olhando aqui agora a Basic e a da Mari Maria estão escorrendo um pouquinho mais que a mate mas gente olhando assim elas são muito parecidas todas as três são cremosinhas nenhuma delas é líquida líquida e nenhuma é super densa são bem parecidas e agora sim vamos acabar o vídeo beijo tchau 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 tchau